A Alemanha conseguiu vender esta quarta-feira pouco mais de 4 mil milhões de euros de obrigações a 10 anos. As taxas estiveram em queda ligeira, a 1,93%, mas a procura foi melhor do que no leilão de novembro. Na altura, Berlim não conseguiu colocar no mercado quase metade do montante que tinha previsto, o que causou grande preocupação.